Aproveitar. O primeiro sutiã. Ah, o primeiro sutiã. Menina, moça, flor em botão, beleza rara, mulher, por que não? Criança que cresce, metamorfose, quadris alargam, seios aparecem, envergonhada em curvas costas, tentando esconder o que a torna mais bela. Mãe, orgulhosa, porém preocupada. É preciso protegê-la da rapaziada. Sai apressada, vai ao magazão e compra pra ela um belo sutiã. Daqueles rendados, com laços de fitas, recheados de espuma. Afinal, vai demorar algum tempo pra comprar outro igual. Emocionada, o entrega a filha. Ficou lindo, que maravilha. Mas o bico afunda, tristeza profunda. Encho de algodão. Que decepção. Aquela renda espetando, os laços se desfazendo, o bico de espuma afundando. Ainda assim, ela, a menina, vai para o colégio. Sutiã novo, que privilégio. As amiguinhas enciumadas, os meninos a enxovalhar, volta pra casa e abraça a mãe a chorar. E assim, abraçadas, chegam a uma conclusão. É porque tanto nos entristece que o primeiro sutiã a gente nunca esquece.